Música Alguma vez ouviram falar em neuromoterapia? Eu não, mas e tu, Rita? Eu também não, Juliana, mas sabes quem é a pessoa ideal para nos falar sobre isso? É a investigadora Sara Gonçalves que nos vai explicar como é que funciona a aromaterapia em cuidados paliativos. Sou a Sara Gonçalves, sou a investigadora do Centro Acadêmico Clínico de Trás-Montos Alto do Douro, nomeadamente no Grupo de Cuidados Continuados e Paliativos. Eu estou envolvida num projeto chamado Aromas de Cederinidade. É um projeto que tem o objetivo de avaliar o impacto da aromaterapia no bem-estar espiritual do utente em cuidados paliativos. Foi um projeto submetido para financiamento à Fundação para a Ciência e Tecnologia, da qual nós estamos à espera dos resultados. Mas, independentemente dos festes, é uma linha de investigação que nós pretendemos continuar. Já começámos algum trabalho laboratorial, nós pretendemos avaliar como é que a aromaterapia influencia a espiritualidade de utentes com doenças ameaçadoras de vida. Nós, para isso, vamos usar questionários validados, para avaliar a espiritualidade, e depois vamos usar a aromaterapia para melhorar certos sintomas, como as náuseas, a ansiedade, por exemplo. Prevemos que, ao controlarmos esses sintomas, a espiritualidade dos utentes seja melhorada. No final, nós queremos fazer um guia de aromaterapia para profissionais de saúde, sessões de workshop de informação em aromaterapia paliativa. Pretendemos também elaborar uma aplicação de telemóvel no qual contém vídeos explicativos como é que podemos usar os óleos essenciais em contexto paliativo, como é que é feita uma diluição, como é que usar verdadeiramente, sobre o que modo, se é inalado, se é por massagem, determinado óleo essencial. Os trabalhos laboratoriais, nós tivemos a avaliar o óleo essencial do limão, como é que ele é capaz de proteger o DNA em células sanguíneas de uma pessoa saudável. Também utilizamos o azeite, também foi o objeto de estudo, e depois pretendemos repetir o ensaio, mas em células sanguíneas de uma pessoa que está em contexto paliativo. Depois comparar ambos os cenários. Já temos alguns artigos publicados, há outros artigos que continuam a ser produzidos, e pretendemos também fazer o nosso segundo congresso, que é dados continuados e paliativos, que será uma ótima oportunidade para divulgarmos aqui as nossas descobertas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto